Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Erika, esse é o canal Elo dos Sonhos Tarô. Vamos agora a leitura atemporal para o signo de Libra. Pessoal, leitura geral, várias energias, várias pessoas, não vai ressoar, não vai bater com todos. Fiquem somente com o que fizer sentido na vida de vocês. Vejam as leituras dos signos fortes do seu mapa e veja também na playlist do canal as leituras anteriores do signo de vocês, porque pode ter uma mensagem lá. Se inscreve no canal, curta o vídeo, compartilhem para que mais pessoas recebam as mensagens. Siga o canal no Instagram, Elo dos Sonhos Tarô. E na descrição do vídeo tem o contato do WhatsApp para quem desejar fazer leitura particular. Libra, o seu arcano maior para abertura de portais é a renovação, que é o julgamento. Momento de deixar muita coisa para trás. É a limpeza, resolver as coisas, encerrar, cortar, finalizar, limpar. Para você seguir em frente, levando o necessário ou indo de uma maneira muito mais leve. Que aqui fala de vocês seguindo em frente. Indo para uma nova direção, que na verdade é uma vida nova, né? Para muitos aqui, eu não vejo que vocês nem estão avaliando e reavaliando. Tem muita gente, é óbvio, que deve estar nesse momento de pensar, né? O que é bom, o que não é, o que deve continuar comigo, o que deve ir embora, né? O que eu devo soltar, encerrar. Mas o ponto principal é, vocês estão naquele momento onde muita coisa fica para trás, fica no passado, o que passou, passou. E agora vocês estão seguindo em frente. Para muita gente é um recomeço. Veja as coisas de uma perspectiva mais ampla. Veja com outro olhar, mas assim, com todo, não só aquela visão limitada, que talvez vocês tinham ou têm. Agora, com isso que vocês fazem, com essa ação de mudar, de desapegar, de soltar, de deixar as coisas irem, vocês conseguem ver de uma maneira totalmente diferente. A sua perspectiva sobre muitas coisas muda. As respostas que você precisa estão a caminho. Mensagem, notícia, comunicação, ver algo, enxergar algo, algo que você precisava entender, né? Chega, né? Chega que eu falo, não é de acabar. Chega de chegar mesmo, de agora que chegou, eu consigo entender melhor as coisas. E emoções estão em alta. E essa aqui é a super lua, olha o tamanho dela. Vocês aqui conseguem, ou têm uma mudança muito grande. Muita coisa que vim para te surpreender. Por isso que as emoções estão em alta, porque são coisas boas. E muitas dessas coisas são, assim, te surpreendem, né? Porque eu acho que quando a gente espera demais ou cria expectativa, é muito fácil da gente se decepcionar. Agora, quando algo vem de surpresa, né? Por isso que a gente fica muito emocionado, a gente fica muito exaltado, que, assim, exalta os ânimos, né? De ficar empolgado, enfim. Porque a gente não criou expectativa e não estava esperando mesmo. Libra. rainha de paus. Aqui fala sobre a atitude. Nossa, tem uma rainha de espadas aqui também atrás. Não sei se são duas pessoas totalmente diferentes aqui, mas, assim, gente, a situação que foi na sua vida, tá? Trabalho, família, amizade, um relacionamento, enfim. Essas pessoas aqui, vamos ver se elas estão te ajudando, ou se são pessoas importantes que estão aí na situação. O diabo. Vamos ver o que mais. Libra. Rei de copas. Sete de ouros. Aqui fala muito de desapego, tá? De algo, de situações, enfim. Do que não estava te fazendo bem. É como se vocês tivessem esperado muito. E agora, chegou esse momento, é o desapego aqui, ó, do julgamento. Vocês estão realmente, né? Não só abrindo mão, vocês estão, assim, deixando isso, soltando mesmo, porque agora o seu foco é você. É seu bem-estar, é seu equilíbrio emocional, é você em paz. Sabe? O que você tinha que esperar, e teve a paciência de esperar, e teve zelo, cuidado. Isso aí, não é que chegou ao fim, é que deu tempo e acabou, né? E agora é o momento de você seguir em frente. Ó, o mago. É a manifestação, é você fazendo as coisas acontecerem. É no controle, né? Da sua vida, da situação, do seu caminho. Oito de espadas, que fala de insegurança. Oito de espadas é se sentir preso, ou estar preso em algo. É... Vocês se libertam disso. Esse desapego, essa limpeza toda que vocês fazem, vocês realmente conseguem... Não é só superar, é deixar pra trás mesmo muita coisa aí que não tava te fazendo bem. Oito de copas, ó. Aqui é superação. Vocês superam todas essas dificuldades aqui que vocês passaram. Acabou essa... 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 Como vou falar? Esse sentimento, enfim... Ou essa atitude, ou esse tempo, ou essa situação, que assim, fez com que você tivesse tido que ter muita paciência pra esperar, sabe? Pra não se exaltar, pra não ser impulsivo, impulsivo. E agora... Vocês começam a mudança. As mudanças. Vocês realmente seguem em frente aqui. É superação. Vocês seguindo um novo caminho. Seguindo em frente mesmo. Deixando pra trás o que foi, né? Tipo, o pior já passou. O pior, a paciência, o que vocês tiveram que ter, a resignância. Tudo isso passou. Nove de copas, ó. Que fala de realização emocional, fala de paz. De vocês ficarem bem. A estrela. É a fé, a espiritualidade, a confiança. E a estrela... Desculpem. A estrela fala de vocês estarem no caminho certo. Tomando as decisões certas. A justiça, ó. Dos homens divina. As coisas realmente se resolvem aqui. Resolvendo decisões. Resoluções. E agora sua vida entra em equilíbrio, tá? Total equilíbrio. As de ouros. Um novo caminho. As oportunidades que chegam. A vida fluindo. Mais próspera. Porque parece que as coisas agora começam a realmente dar certo. Fluir mesmo, ó. A grande sacerdotisa. A sua intuição. Escute. E fala muito de revelações. De descobertas. De até descobertas. Porque é o autoconhecimento também, né? Então fala de descobertas até... De vocês se redescobrindo. É mudança interna e externa, né? O imperador. Rainha de copas. Palete de copas. Palete de copas. E oito de ouros. Aqui tem alguma coisa sobre reconhecimento. Gente, não sei se é no relacionamento afetivo, né? No relacionamento que vocês tenham. É afetivo amoroso. Ou se é trabalho. É porque aqui tem uma relação entre vocês e uma outra pessoa. E tem um reconhecimento. Nem que seja esse reconhecimento. Venha através de agradecimento. Tipo, por tudo que você fez. Por tudo que você lutou. Conquistou. Porque aqui é um retorno daquilo que você fez. E sete de espadas. Vocês deixam pra trás muita coisa ruim, sabe? De verdade. Ó, Libra, vocês aqui, vocês realmente, não é que vocês abandonam, desidem. Não, aqui vocês resolvem. Vocês encerram. Vocês deixam pra trás. Passou, passou. A sua vida agora é outra. E agora vocês vão começar, recomeçar. Tá? É superando tudo isso que passou. Porque muita coisa se resolve aqui. Libra. Tem vocês querendo coisa nova. Sabe? Sonhando com coisa nova. Coisas novas, né? Aqui mostra troca de... 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 Conversas mesmo. De... De vocês se comunicando mais com mais pessoas também. Surpresas. Tô falando coisas surpreendentes aqui. São coisas boas, né? Ó. E como é bom. Ah! O sol. Oportunidades. As coisas fluindo. As coisas mais prósperas. Chicote. Que fala de insistência e persistência, tá? De não desistir. Que assim... Nem tudo vem de graça. A gente sabe disso, né? Então, vocês têm que persistir ali no negócio. Ter jeito, né? Aqui tem alguma situação complicada que tá se resolvendo. Que o sol tá surgindo aqui e tudo passa, ó. Muita comunicação. Muita conversa. Orientação. Aquilo que você esperou chega, acontece. Ó. Tá aqui nos seus caminhos já. Lembra? Vocês realmente resolvem o problema aqui. Tá chegando notícia, comunicação, mensagem. Da solução, na verdade, né? Ó. Fim das crises. É a resolução. De novo, falando. Vocês resolvendo o problema. E agora é o momento de recomeçar. Seguir em frente. Sei que tem muita ansiedade pra que as coisas aconteçam logo. Pra que, né? Mas assim. Calma, gente. Tudo no seu tempo. E aqui já tá falando, ó. Tudo tá se resolvendo. Muita coisa ficou pra trás. O passado ficou no passado. O que deu errado já foi. Né? O pior já passou. E agora... É o momento de vocês seguirem em frente. De vocês recomeçarem. Só que muita coisa boa vem aí. Tá? Libra, eu espero que faça muito sentido na vida de vocês. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem. Gratidão! E aí E aí E aí